Música Meus amigos, em nome da diretoria da Associação Comercial e Empresarial de Piuí quero expressar aqui nossos votos de um Natal cheio de alegria e um ano novo feliz e produtivo acima de tudo eu quero agradecer aos nossos colaboradores as autoridades e especialmente aos nossos associados pela colaboração, pelo companheirismo e pelo apoio a nossa entidade com toda certeza, esse espírito de união e a força que temos recebido de todos vão nos ajudar a levar adiante a nossa missão e que 2014 seja também um ano de sucesso e de grandes realizações para o nosso comércio de coração, muito obrigado a todos Muito bem, semana passada, olha só, eu levei um papo que você vai ver daqui a pouquinho com o meu amigo, o instrutor de trânsito, Luciano Machado que na verdade é o Geraldo Luciano Machado o diretor da autoescola Metrópole uma autoescola que está completando oito anos de Piuí que tem feito muito sucesso, tem inovado muito, tem modernizado a sua atuação tem investido em recursos humanos, tem investido em tecnologia e aos poucos a autoescola Metrópole se transforma num dos centros de formação de condutores mais procurados e mais concorridos da região tem vindo de longe para aprender a dirigir ou para se reciclar com a equipe de instrutores da Metrópole que é assim nota 10 e semana passada o diretor Luciano Machado abriu uma brecha lá na sua agenda para receber o Piuí na TV para um papo assim descontraído uma análise da trajetória e dos sucessos da empresa nesse ano de 2013 e dos seus projetos também para 2014, que são muitos enfim, nós estivemos lá na sede da autoescola Metrópole para saber do Luciano, o meu xará, com que carro, com que roupa ou ainda melhor ainda, com que marcha, né? o seu centro de formação de condutores pretende entrar em 2014 com o pé no acelerador, com o pé no freio é o que nós vamos ver agora nesse papo no nosso quadro fechando com chave de ouro, roda aí Bom, Luciano, eu já deixei uma pergunta no ar e eu queria repetir para você aqui com que velocidade a autoescola Metrópole entra em 2014 pé no freio ou pé no acelerador, como é que vai ser? Luciano, vamos entrar com o pé no acelerador uma que o Detran já prevê, de antemão a gente já sabe disso prevê grandes mudanças no processo de habilitação para esse ano então a gente não vai ficar atrás a gente quer se adequar, quer mudar imediatamente, assim que tudo acontecer, a gente quer mudar então até uma exigência do nosso setor a gente está assim então a gente tem que ter sempre entusiasmado pé no acelerador pé no acelerador e cautela sem dúvida sem dúvida, sem dúvida a gente tem que se adequar, tem que mudar tem que reestruturar às vezes mas a gente também está sujeito às condições aí econômicas da cidade, do país então a gente tem que trabalhar de forma cautelosa mas você tem que progredir você tem que ir adiante muito bem, Luciano a autoescola Metrópole teve bons momentos assim nos últimos dois anos por exemplo, a inauguração da nova sede aqui onde nós estamos o que o senhor representou para a autoescola no desempenho, no desenvolvimento da autoescola? Luciano, a gente atende o público e um grande público as pessoas às vezes passam até dois meses aqui dentro da estrutura da autoescola então, isso trouxe para nós uma satisfação grande do cliente acho que toda empresa busca, corre atrás disso ver o cliente, dele satisfeito, bem atendido então, para nós foi uma das grandes vitórias porque com a nova estrutura, com a nova sede a gente pôde dar um atendimento melhor para o nosso cliente então, esse foi um passo essencial para nós Luciano, um outro passo importante para vocês foi a aquisição do simulador de percurso esse equipamento que foi o primeiro pioneiro aqui na região e que vocês trouxeram aqui para a autoescola Metrópole esse ano, 2013 o que isso representou também em termos de ganho didático assim, para a escola, para os alunos Luciano, o simulador antes de ser de, provavelmente o ano que vem ser obrigatório nos CFCs nós, da autoescola, já apostamos na ideia não porque é obrigatório mas apostamos na ideia de que essa tecnologia iria melhorar em muito o aprendizado o aprendizado do nosso candidato então, a gente apostou nessa ideia antes e a gente tem confirmado nesse ano que realmente é uma das grandes mudanças no processo de habilitação ele vem suprir preencher uma lacuna que ficava deficiente no no candidato depois de aprovado ou naquelas pessoas que já são condutoras e adquiriram ou ter um trauma adquirir um trauma então o simulador vem salvar essas pessoas vem preencher a lacuna dos que saíram aprovados então para nós foi um um grande passo também penso eu que deve caminhar esse mundo esse mundo eletrônico esse mundo digital esse mundo virtual deve ser a solução para muitas coisas provavelmente em breve penso eu que não muito tempo vamos ter simulador para moto simulador para veículos maiores então já é uma ideia já antiga a gente vê nós temos um instrutor aqui o Cabral ele trabalha com voos também nas horas vagas então ele já me falou que há muitos e muitos anos já existe um simulador de voo então é uma ideia concreta então a gente apostou muito nisso temos certeza que vamos colher fruto nós não mas os candidatos as pessoas a população piuiense região vai colher frutos grandes dessa ideia do simulador muito bem Luciano agora uma outra uma outra você falou aí agora um pouco em trauma e me ocorreu aqui que uma outra ideia assim que bastante inovadora que vocês tiveram foi a montagem do setor de psicologia aqui da alta escola quais os resultados que vocês já observam com a psicologia e a simulação de percurso o que vocês já perceberam do trabalho de tudo isso na formação do aluno Luciano nesse tempo mais ou menos três meses que a gente implantou o simulador há um ano mas há uns três meses a psicóloga a Érica atendendo fazendo atendimentos a gente notou o seguinte que existiam pessoas candidatos que estavam ali realmente impossibilitados estavam paralisados por conta de algum receio algum medo algum trauma que tinha adquirido a gente notou o seguinte que essas pessoas voltaram a ter ânimo voltaram a ter até felicidade estão superando dentro da limitação de cada um os seus traumas e a gente tem visto que a pessoa agora tem um caminho a seguir antigamente a pessoa que estava traumatizada ela estava dentro do casulo dela lá com medo não sabia quem procurar o que fazer ficou amarrada aquilo agora não agora ela tem uma porta aberta então isso a gente deu pra nós a realização é que a gente deu mais uma esperança pra essas pessoas que estavam lá infelizes porque mais do que poder dirigir ela estava infeliz então a gente o resultado maior que a gente tem visto é que algumas pessoas aquelas pessoas que a gente já deu atendimento a gente abriu uma porta a gente deu esperança então pra nós essa é a realização Luciano agora vamos pra gente fechar quais são os projetos pra 2014 Luciano o projeto sim é a gente ampliar melhorar cada vez mais né nós que dependemos de equipamento melhorar essa questão nossa de equipamento veículos novos veículos com direção hidráulica nos adequar o mais rapidamente e manter a população informada sobre as mudanças que vão existir agora em 2014 deixar o pessoal atento sobre isso e dizer o seguinte que Piuí é uma cidade maravilhosa eu que sou de fora e moro aqui já há um tempo posso fazer esse comparativo e dizer pra todo mundo empresários e as pessoas no geral população em geral que a gente tem que acelerar a gente tem que apostar na cidade a cidade nossa aqui é uma referência então a gente tem que estar com essa ideia o tempo todo principalmente nós empresários então a gente tem que correr atrás disso apostar na cidade fazer a cidade progredir depende da gente a gente não precisa esperar nada nós que esperar sei lá política ano político melhor nós empresários que temos que correr atrás disso muito bem então foi aí o meu amigo Geraldo Luciano Machado diretor da autoescola metrópole contando sobre os projetos sobre as vitórias e sobre os projetos para 2014 da sua autoescola que é mais uma empresa que está fechando assim com chave de ouro o seu ano de 2013 muito obrigado Luciano eu que te agradeço muito obrigado mais uma vez viu Luciano Meus amigos chegamos ao fim de mais um ano de trabalho e este é sempre um momento especial na vida da gente acima de tudo é o momento em que somos tocados pelo espírito da fraternidade e pelo sentimento de proximidade de gratidão é por todas essas razões que estou aqui para agradecer em nome da imobiliária Caçulinha os nossos clientes nossos amigos colaboradores enfim a todos que estiveram ao nosso lado neste ano que passou e que nos ajudou a alavancar o desenvolvimento do mercado imobiliário da nossa cidade eu quero desejar aos nossos conterrâneos um Natal de muita alegria de muita paz e um ano novo capaz de proporcionar a todos a oportunidade da realização de seus projetos seus sonhos e abertura de novos caminhos na vida que Deus abençoe o Natal e o novo ano da família piuense um abraço tá afim de um churrasquinho açougue do carlinhos melhores da cidade os endereços imperdíveis do comércio piuense ateliê teteia lugar de criança fazer arte sorveteria doce surpresa sempre te surpreendendo água de cheiro bonito é ser feliz casa da empada uma tradição em dois endereços centro de diagnósticos bioanálise qualidade segurança e precisão GF Pilates e funcional levando saúde para quem quer melhores da cidade daqui a pouco tem mais aciona elétrica tudo em vigilância eletrônica para casa e fazenda piuina tv oferecimento